Com o intuito de aperfeiçoar e padronizar a prestação jurisdicional, o Grupo de Estudos da Magistratura realizou a 32ª reunião, a última deste ano. Ao todo, foram debatidos cinco temas essenciais ao sistema de justiça. No encontro, realizado de forma híbrida pela Esmages e a EMAM em Cuiabá, foram votados enunciados. O enunciado aprovado dispõe sobre a rejeição da denúncia por ausência de justa causa, apresentado pelos juízes Jamilson Haddad, Cássio Barros Neto e pela juíza Rayane Arteman. Um enunciado que com certeza vai trazer muitos benefícios para segurança, benefícios no sentido de segurança jurídica para o magistrado e para o jurisdicionado no momento de decidir no processo. Na sequência, foi apresentado o estudo da abordagem policial e busca pessoal, os aspectos fundamentais e as primeiras aplicações da lei do superendividamento. A normativa trata de um sistema de proteção ao consumidor endividado. É uma lei muito nova, os precedentes são um número reduzido ainda. Há muitas questões que suscitam dúvidas e dúvidas importantíssimas que devem ser sanadas com a aplicação e principalmente com o estudo, para a gente verificar qual seria a melhor solução para de fato dar efetividade a esse mecanismo de proteção legal instituído pela nova legislação. Encontros como esse permitem que nós troquemos experiências de casos do dia a dia e que nós possamos de alguma maneira unificar a atuação dos juízes que atuam aqui no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O grupo de estudo também conheceu sobre a implantação do SEJUSC do superendividamento no Estado. Esse pontapé inicial que nós estamos dando para a criação desse SEJUSC e posteriormente nós queremos trazer os resultados depois de um ano de funcionamento desse novo SEJUSC. Atualmente, 77 magistrados e magistradas integram o GEMAN. Os estudos têm efeitos práticos e diretos para os jurisdicionados. Quando o juiz entrega uma prestação jurisdicionada mais aprimorada, mais afinada, mais celere, como consequência lógica, os jurisdicionados, todo cidadão, toda comunidade, será diretamente beneficiado com isso, seja pela celeridade, seja pela qualidade da decisão tomada. Isso pode evitar um recurso, isso pode facilitar em sede de recurso e realmente já atender efetivamente aquele jurisdicionado que tanto está aguardando a entrega da prestação. A possibilidade hoje de se realizar um encontro híbrido onde nós temos um grupo presencial e quase que a maioria dos presentes estão assistindo e até alguns conciliando audiências que mostram um comprometimento desse grupo de magistrados que selecionam tempo ou reservam tempo também para o estudo, para a pesquisa. É algo que nós precisamos ressaltar, elogiar e divulgar, não só para os magistrados que ainda não conhecem o grupo, mas também para o tribunal. Obrigado. 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 Obrigado.